Se você chegou até aqui, deve ser porque você se interessou pela possibilidade de cursar relações públicas, não é verdade? Mas será que é mesmo isso que você quer? Bom, não precisa se desesperar, porque dúvidas são muito comuns nessa fase da vida, e é por isso mesmo que a gente está aqui hoje. Nós vamos bater um papo com pessoas que já estiveram na mesma situação que você, superaram a indecisão e escolheram fazer relações públicas na Casper Libero. Vamos lá? A gente começa apresentando nossos convidados de hoje. Natália Picossi, que é gerente de relações públicas na Sony Pictures Television e se formou em 2009. João Bonazzi, analista de comunicação na Libes Farmacêutica e se formou em 2013. Mariana Lemos, gerente de relações públicas da IBM na Impress, se formou em 2011. E Marcelo Rodrigues, gerente de comunicação corporativa na Fundação Casper Libero e se formou em 2008. Bom, vamos para a primeira pergunta já, certo? Sem perder tempo. Eu pesquisei bastante, eu resolvi fazer relações públicas. Eu sei que é um curso que abrange muito, eu queria saber quais áreas que eu posso trabalhar dentro desse curso. Vamos usar essa pergunta da Alana para já apresentar vocês, certo? Natália, você pode começar? Eu comecei minha carreira como assessora de imprensa, trabalhei cinco anos numa agência especializada em assessoria de imprensa, desde o começo, então desde a estagiária até ser efetivada, foram cinco anos. E hoje eu trabalho na Sony Pictures Television, com o canal Sony WaxN aqui no Brasil, na área de relações públicas também voltada para a comunicação com imprensa e influenciadores principalmente. João? Primeiro, é um prazer estar aqui e representar essa futura geração, que é importante que a gente tenha essa continuidade, né? E é um momento de dúvida. Eu comecei minha carreira na comunicação, no segmento de construção civil, como estagiário mesmo de comunicação interna. E calhou que foi a área que eu continuei seguindo, mudando um pouco de segmento, já trabalhei no segmento de alimentação e agora retomei o rumo para a farmacêutica. Já fazem três anos que eu estava nesse segmento e retornei agora. Então, mas minha experiência mesmo é em comunicação interna. Ok, e você, Mariana? Eu comecei no terceiro setor, lá já tive uma experiência legal com comunicação interna, eventos, assessoria de imprensa e um pouquinho de social media, bastante audiovisual. Depois fui para outra ponta, fui para o mercado financeiro, trabalhando em uma startup. Trabalhei já com um plano de negócios, lá que eu fui efetivada. Fiquei dois anos, aí pulei para a agência. Depois não saio mais de agência. Trabalhei em agência com mercado financeiro, depois com tecnologia. E hoje trabalho como gerente exclusiva da conta IBM na empresa. É uma conta bem grande. A gente tem um time que faz um trabalho bem complexo já, com várias interfaces das relações públicas. A gente trabalha com eventos, redes sociais, influenciadores, analistas de mercado, jornalistas. Então, também com assessoria de imprensa, enfim, várias faces aí da área. Ok, e você, Marcelo? Desde o início, acabei sempre atuando em eventos, né? Então, foi até o motivo pelo qual eu cheguei, ia estudar e decidi fazer relações públicas, né? Então, eu comecei estagiando na parte de cerimonial e protocolo, no Tribunal de Contas do Estado. E durante o curso eu tive a oportunidade de estagiar aqui na Fundação Casper Libero Meso. E aí, desde lá que eu venho trilhando a carreira em eventos, né? E hoje tenho a oportunidade de desempenhar também trabalho junto com as equipes, tanto de assessoria de imprensa, comunicação interna e externa, criação, eventos. Ok. Tem uma segunda pergunta aqui, que é da Larissa Pilar, que é uma pergunta muito recorrente. A gente recebeu várias. Que é, o que é ser um relações públicas? Eu acho que vocês já passaram por isso várias vezes, sei lá, familiares viraram pra você e falaram, mas o que você faz mesmo? O que é jornalismo que vocês fazem? O que é, afinal, um relações públicas? Tem uma definição? Dá pra explicar, Natália? Acho que tem algumas definições. Na teoria, o profissional de relações públicas é o profissional da comunicação que melhor se comunica com cada um dos públicos que uma empresa se relaciona. Pra mim, o profissional de relações públicas é o principal profissional que cuida da reputação dessa companhia, da imagem dessa companhia junto aos seus públicos-alvos. É mais ou menos por aí. E no fim, ele pode atuar, como vocês explicaram, em diversas áreas, ou em diversas empresas também, desde eventos, lidando diretamente com o público ali, ou às vezes lidando com a agência, quando você já é voltado mais pra ser cliente, ou até mesmo o papel contrário, sendo a agência e fazendo essa ponte com o cliente. É isso mesmo? Na verdade, eu acho que, historicamente, a gente tem profissões de comunicação que já são mais conhecidas, digamos assim. Então, pensando na minha família mesmo. Ah, normalmente a gente pensa em jornalismo, jornalistas, num publicitário, são profissões que têm um nome. E aí, quando a gente fala em relações públicas, entra aquele ponto de interrogação. E, na verdade, o Relações Públicas tem essa interface com um pouco de cada uma dessas outras áreas de rádio e TV, de publicidade e de jornalismo. A gente tem que acabar, a gente fica numa linha tênue entre elas, com uma visão estratégica. Às vezes, gerenciando, às vezes, com apoio. A gente trabalha com jornalistas. Eu tenho na minha equipe jornalistas. É muito próximo, mas eu acho que são focos um pouco específicos. Como a Natália definiu bem, essa visão das relações públicas com a estratégia e com o público. Que não é tanto o meio como a gente chega, mas na visão do próximo, que seria do cliente ou da pessoa. Que a gente usa o termo que são os públicos de interesse, são os stakeholders. Que é aplicável a determinados fins, culturas e, enfim. A gente vai conversando um pouco mais, porque tem outras perguntas. E a gente vai já para a segunda pergunta, para entender um pouco mais do que é relações públicas mesmo. Vamos ver. Olá, eu gostaria de saber o que vocês acham sobre o mercado de trabalho para os futuros estudantes. Se ele tende a ficar aberto, fechado, qual é a diferença daqui da capital para o interior. E fora São Paulo, onde, em quais outras regiões do Brasil, essa área para relações públicas tem mais vagas, oportunidades. Tem aquela clássica de que só quem está em São Paulo consegue trabalhar nas melhores empresas e tal. Isso é verdade mesmo? É só quem está em São Paulo que consegue trabalhar com relações públicas ou não? Eu entendo que as grandes empresas, sim, estão sediadas em São Paulo. Mas o profissional de RP, ele é um gestor de ferramentas que uma empresa utiliza para se relacionar com seus públicos de interesse, com seus stakeholders. Então, assim, qualquer empresa precisa de um RP, teoricamente, né? A gente costuma dizer lá na agência que a pessoa precisa de um RP, mas ela ainda não sabe, né? A vida dela fica muito mais fácil quando ela trabalha com um profissional que entende como se relacionar com esses públicos. Então, vai, se você tem uma empresa, uma loja de roupa, sim, você pode atuar com relações públicas fora de São Paulo. É claro que o cargo relações públicas você vai encontrar nas grandes cidades, mas a função você pode encontrar em qualquer empresa, seja em São Paulo ou no interior. E ainda mais quando a gente fala num mercado hoje em dia que está tão digital, né? Tudo mudou muito ultimamente. Isso acabou refletindo também para vocês em como vocês lidam com o trabalho? A marca hoje é mais frágil, de certa forma, por conta das redes sociais? Eu acho que a relações públicas em si é uma profissão que cada vez mais está ganhando importância. E isso é uma coisa muito interessante, que às vezes já estivemos também num estágio em definir o que a gente ia fazer. E a gente ouvia, nossa, é uma profissão que está em desenvolvimento, que está sendo reconhecida. E é curioso como hoje a gente vê isso na prática. A gente tem casos de empresas de diferentes portas, desde pequenas a multinacionais, que vêem a importância da profissão. Então, isso entra um pouco também na questão de região. Que São Paulo, sim, é o centro que abraça grandes empresas. Mas, quando está rolando esse desenvolvimento da nossa profissão, acaba que está se tornando importante em diversas regiões. Isso gera, expande os nossos horizontes. Então, não importa a região hoje em dia, né? É uma profissão que está sendo valorizada e está se tornando necessária. Isso, acho que isso é o mais importante, né? Porque, às vezes, é olhar para o futuro, não para o agora, né? Pensando como vestibulando que pode ter essa dúvida nesse momento, acho que é interessante ele ter essa dimensão de que não necessariamente que ele vai realmente procurar pelo cargo de relações públicas, né? Que, às vezes, tem muita área de marketing, tem muita área dentro da empresa. A partir do momento que ela funciona, que ela existe, se ela está no mercado, de alguma forma, o trabalho de relações públicas está acontecendo. Porque ela precisa de comunicação. Porque ela precisa se comunicar. Se está sendo feito de uma forma correta, adequada, estratégica, aí já é uma outra história. Então, com certeza, ali dentro da estrutura dela, de alguma forma, a comunicação está acontecendo. O que o profissional vai ter como desafio, depois que ele se formar, ou até mesmo durante o curso, é saber identificar essas oportunidades para que ele possa, ele pode, de forma empreendedora, aplicar o que ele vai adquirir como conceito de relações públicas. Mas é ter esse olhar de oportunidade. Sim, também. E também tem algumas profissões que a gente nem sabe, mas muitas vezes você pode exercer se você tem uma formação de relações públicas. Vamos ver a próxima pergunta que tem tudo a ver com isso. Pretendo cursar jornalismo e a Casper é a minha primeira opção. Me identifico muito com assessoria de imprensa, mas mesmo assim, fico na dúvida de como atuar nesta área, pergunta Carolina Bursaca. O e-mail dela era um pouco maior e tal, e ela ainda está um pouco nessa dúvida, né? Dá para perceber. Tem essa coisa, por exemplo, com assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa tem tudo a ver com a imagem, com a comunicação e a imagem da empresa. E tem tudo a ver com relações públicas. Tem diferença? Tem que fazer jornalismo para ser assessor de imprensa? Ou tem que fazer relações públicas para ser assessor de imprensa? Marcelo, você coordena uma área que fala sobre eventos, tem o núcleo de assessoria de imprensa. O que você vê? O Relações Públicas vai ter como ter um olhar estratégico para o desenvolvimento da relação com a imprensa, com formadores de opinião. É claro que no mercado hoje, você tem até uma disponibilidade maior de profissionais com formação em jornalismo atuando, porque eu acho que para o cliente final, ele está interessado no resultado. Para ele, se é um jornalista ou em Relações Públicas que está fazendo, não tem muita diferença. Mas a gente percebe, pela bagagem que a gente adquire no curso, e pelo desenvolvimento... Tem muito jornalista que faz um bom relacionamento com a imprensa, porque ele conseguiu desenvolver esse olhar estratégico de relacionamento ao longo da carreira dele. Assim como a gente também tem muitas relações públicas, que desenvolve um bom trabalho estratégico de relacionamento, e consegue ter esse olhar do bom texto, do texto criativo, do texto que consiga fazer a comunicação conforme a expectativa da imprensa e do formador de opinião. Natália, você estava comentando, antes da gente começar, que você também já chegou a trabalhar com assessoria de imprensa no teu trabalho. Você sentiu que foi importante ter feito relações públicas que fez diferença? Com certeza. Eu trabalhei em uma agência de assessoria de imprensa durante cinco anos, Então, lá a gente tinha, na grande maioria, eram profissionais formados em jornalismo e em relações públicas. E eu acho que essa mistura é muito bacana. A gente consegue ter, tanto uma visão do jornalista, que é justamente como a Marcela estava comentando, de ter aquele texto, de ter aquela pegada, o gancho principal de uma notícia para chamar a atenção da imprensa, enquanto o RP tem uma visão muito mais estratégica, do todo, do cuidado com a imagem da companhia. Então, ter também uma equipe misturada é interessante, porque você tem diversas visões trabalhando no mesmo objetivo. Isso é muito bacana. É muito importante lembrar também que se você quiser saber um pouco mais sobre o curso de jornalismo, às vezes você pode ser que tenha uma tendência para ele também. Então, dá uma olhada também no curso de jornalismo, porque pode ser que você se encontre de alguma forma. Vamos para a próxima pergunta agora? Por que vocês não escolheram fazer o curso na Casper? Um casperiano perde, de alguma forma, no mercado de trabalho para alguém que se formou em uma faculdade pública? Essa pergunta faz até tremer. Tem pai que quer que faça pública de qualquer jeito, mas não é muito assim, não é verdade? Mariana, você falou para mim no telefone que a gente estava conversando antes, né? Sobre a tua trajetória e tem muito a ver com essa pergunta, né? Tem. Eu queria fazer Casper de qualquer jeito. Eu não queria fazer outra faculdade, porque desde quando comecei a pesquisar, eu entendi que eu queria trabalhar em empresa, queria já ir para o mercado. Então, fiz aquela pesquisa de vestibulando e entendi, então, que a Casper era a faculdade que melhor formava para o mercado de trabalho. De nenhuma forma o aluno da Casper fica aquém em processos seletivos. A gente estava falando sobre pesquisa, né? Às vezes, a pessoa que tem um perfil e que vai para a faculdade pública tem até um perfil mais de pesquisa e tudo mais. Total. Tem um perfil bem acadêmico, é claro, né? A gente não pode julgar ninguém pela faculdade. Às vezes, a pessoa chega numa entrevista, ela fez uma faculdade desconhecida e ela é um profissional incrível. Então, assim, é claro que a faculdade ajuda. E a Casper, ela forma para o mercado, sem dúvida alguma. Em processo seletivo, dá para você perceber que alunos da Casper têm uma... eles são beneficiados, assim. Marcelo foi muito beneficiado, mas com glória, né? Também, pelo trabalho bem feito. Da empregabilidade, assim, né? Eu acho que a oportunidade que eu tive para desenvolver isso dentro da fundação é um exemplo. Pela forma até como o departamento... quando eu entrei como estagiário, era um departamento que atendia só a faculdade. E aí, depois, com até o olhar da fundação para investir em comunicação, fez com que esse departamento crescesse e atendesse só... Você entrou na época que o centro de eventos era só uma parte da faculdade, né? E aí, como o trabalho foi ganhando corpo, foi se estruturando, a fundação... é como se você tenha o curso de RP em casa e aí você não coloca isso em prática. Então, a própria fundação resolveu investir. Então, vamos promotar uma área de comunicação e aí esse departamento cresceu. Então, acompanhar essa evolução do trabalho, desde como estagiário até ter a oportunidade de ter esse olhar 360 de como que o trabalho é desenvolvido, acho que é uma forma de exemplificar a oportunidade, de pegar aquilo que você está tendo como teoria em sala de aula e colocar em prática. E, João, me fala uma coisa. A Casper, de alguma forma, foi importante para você no pessoal, assim, também, além do profissional? Eu acho que o momento que você, pelo menos no meu caso, né? E eu acho que é a maioria dos casos dos alunos, o momento que você entra para a faculdade, você tem uma sensação de poder, assim, né? É uma nova etapa que tem a insegurança, mas você também acha que você pode tudo, você fica iludido, né? É... A Paulista, querendo ou não, representa um pouco do coração de São Paulo, né? E eu lembro que eu vinha... A Paulista, antes, para mim, era um lugar de visita, né? Que você via, sei lá, duas vezes por ano e, de repente, se tornou praticamente uma extensão da minha casa, né? De todo dia vir para cá. E eu tive um choque de aprendizado muito grande, né? Tanto profissionalmente, quanto na vida pessoal. E a Casper também possibilitou que eu conhecesse pessoas de outras idades, possibilitou que eu tivesse contato também com o esporte, querendo ou não, que o esporte agregou muito na minha trajetória casperiana, que a gente tem um espírito muito... Um espírito muito forte, né? Não só, de grupo, de vestir a camisa, foram muitas experiências que fizeram com que eu me sinto uma pessoa melhor. E eu acho que a gente... O pessoal agrega para o seu profissional. Porque, óbvio, existe o ensino, existe a formação, mas se você não consegue mostrar a sua personalidade como profissional, principalmente em uma profissão como Relações Públicas, que é lidar com pessoas, né? E eu acho que pessoas é um desafio, né? Você tem que saber conciliar culturas, conciliar personalidades. E a Casper traz isso também, né? Eu acho que a Casper traz um histórico aí da faculdade mais antiga de comunicação. E isso não tem como tirar dela. É um reconhecimento que você pode ir para qualquer outra faculdade que é algo que faz com que a Casper seja única. Única não só para você, para todos nós, acho, né? Para todos nós, exatamente. E para todos os cursos também, né? Que muitas vezes é muito legal essa, como você estava falando, essa integração. Às vezes até com esporte você conhece gente de outros cursos também. Mas pessoalmente foi... É difícil de dizer, né? Que foi um período de muito desenvolvimento, assim. De muito crescimento. Eu acho que eu tenho muita gratidão por ter feito parte dessa história. Eu comecei a minha graduação em outra faculdade. Mas quando eu passei na Casper, foi uma coisa meio doida, assim. No mesmo dia que eu estava indo para outra faculdade, meu irmão me ligou. E no mesmo dia eu cancelei a inscrição. E pensando no que eu provavelmente me tornaria permanecendo em outra faculdade, eu acho que eu teria perdido muito disso, né? Principalmente desse espírito que a gente carrega. Acho que foi muito determinante, assim, para mim. Vamos para outra pergunta, porque daqui a pouco eu vou chorar. Vamos lá. Eu gostaria de saber diferenças claras sobre a função de um publicitário e de um Relações Públicas. E gostaria de entender melhor sobre o mercado em qual eles atuam. E além disso, como funciona a questão de Relações Públicas no exterior? É muito diferente daqui no Brasil? Mariana, você atende uma empresa que é multinacional, né? Quando a gente fala de trabalhar com outras culturas, ou até trabalhar no exterior, em viagens, ou até mesmo indo para trabalhar em empresas em outros países, você já chegou a ter alguma experiência parecida com essa? Como que é o contato com pessoas de outros países também? Você acha que a formação de RP é sólida o suficiente para você lidar com gente de culturas diferentes? Sim, é, completamente. Hoje, a empresa em que eu trabalho se reporta para um outro país. E aí é muito legal ver que existem especificidades das regiões. Então, se você for falar de um grupo de jornalistas, de um grupo de formadores de opinião do Chile, por exemplo, a gente tem um universo maior ou menor, enfim. Eles estão acostumados com uma linguagem diferente, mas a prática é totalmente a mesma, tá? A gente, inclusive, faz trabalhos que são benchmarking para outros países e vice-versa. É muito legal você trabalhar com outras culturas, porque daí você consegue trocar o que funciona, o que não funciona, enfim, fazer esse intercâmbio de experiências. Mas a pergunta que ela fez sobre a diferença com publicidade é uma pergunta importante, porque é totalmente diferente, né? Hoje, o RP, ele trabalha pela imagem de uma companhia. Então, ele administra várias ferramentas para conseguir passar as mensagens de forma clara e fazer com que os públicos de interesse da empresa enxerguem o posicionamento real da empresa, né? O RP posiciona a reputação de uma empresa. Quase cria aqui uma alma da empresa. Exatamente, constrói aos pouquinhos, é um trabalho de longo prazo, né? A publicidade, ela trabalha produtos, né? Produtos ou serviços, mas ela faz comunicações pontuais. Ela não faz uma comunicação institucional, que é o caso do RP, né? Então, é bem diferente a prática, né? Você acaba esbarrando com ferramentas parecidas. Redes sociais, audiovisual, peças publicitárias, inclusive, mas o RP faz o institucional. E o publicitário faz o produto, o serviço, pontual. Natália, você também trabalha numa empresa, né? E faz muitas viagens, que você já tinha me contado. Faz, tem alguma diferença também? Acha, como a Mariana estava falando, que é parecido mesmo? É parecido. O trabalho é exatamente o mesmo. O que muda realmente é a cultura. Então, um dos meus chefes, ele é americano, eu me reporto pra Los Angeles e a gente se fala semanalmente. O trabalho é o mesmo, desenvolvido lá, desenvolvido aqui, ou desenvolvido nas regiões da América Latina. A diferença está justamente na adaptação, na cultura, alguma coisa que funciona aqui, não funciona lá. E na cultura mesmo do americano, de ter essa coisa mais corporativista, mais política, que aqui a gente não tem tanto. O trabalho é o mesmo e o RP, ele tem a mesma função e tem os mesmos cargos, é a mesma coisa. O nosso tempo acabou. Infelizmente, não vamos poder conversar mais. Eu tinha algumas perguntas minhas, não pude fazer. Se você tem perguntas, coloca aqui nos comentários também, pra ver se a gente consegue responder. Ou mande também pra nossa equipe. Mas, infelizmente, chegou ao fim. Tomara que a gente tenha tirado suas dúvidas, ou pelo menos algumas, as mais importantes. Muito obrigado também a vocês que estiveram aqui hoje comigo. Muito obrigado. E espero que vocês tenham curtido também aí. E aí, você gostou, né? Da ideia de se tornar um Relações Públicas? Sim? E se você ainda não tiver certeza, você pode ficar à vontade, porque tem vários vídeos, a gente gravou vários papos, e você pode ver qual que você consegue se identificar um pouco mais. Ah, e se inscreve no nosso canal, já estava esquecendo. porque sempre tem um bom conteúdo aqui pra você, certo? Clica aqui, ó. Desse lado. Aqui. Você não clicou que eu sei que você não clicou? Eu tô te vendo aí? Você não clicou? Vai. Resolve aqui.